Lança na mão e xareca no chão, lança na mão e xareca no chão A piranha da Brasília vai fazer na posição Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima